No dia da liberdade, Lilica Nessas quis marcar uma posição pública. A Socialite fez questão de dizer publicamente que não aceita que os mais velhos continuem em isolamento quando as regras de confinamento forem aliviadas, já a partir de maio. Manoel Alegre é um dos rostos mais mediáticos que defende esta posição. Não aceito que os mais velhos sejam confinados até novembro, declarou em entrevista o histórico socialista. Lilica Nessas é da mesma opinião. Queria chamar a atenção de que volta tudo ao normal, só que os velhos ficam em casa. Como eu tenho 76 anos, vou diretamente para o cemitério da guia. Agradeço que pensem nos idosos antes de tomarem as suas decisões. Pediu Lilica Nessas na legenda de um vídeo em que aparece agarrada as grades de um portão. Alertada por uma seguidora para não colocar as mãos em coisas e sítios públicos, Lilica Nessas explicou que não tinha saído do jardim da sua casa. Estou dentro do meu jardim e não falo com ninguém. Quando fui ao supermercado, parecia uma fantasma. Outra seguidora instigou Lilica Nessas a responder que delito tinha cometido para estar atrás das grades. Coronavírus! Estou proibida de sair e não tenho cão! Lamentou. Lamentou.